Tem que apoiar essa molecada. Como você vê essa nova escola? Tem gente muito boa e tem gente ruim, cara. Do mesmo jeito que sempre teve. Tem uns caras bons que eu acho bons e é isso. Tem uns caras bons que eu toco. Eu ouço e falo, caralho, isso só é bom, vou tocar. Os caras do Rio, os caras do Rio lá no trap, lá no... Os caras são bons pra caralho, mano. TG Borges. Major RD. Esse cara é zica. Esse cara é autêntico. Ele é muito bom. O cara aqui, eu já sou fã dele, faz tempo que é o Akira Presidente, também é muito bom. Pesado. Aí ele falou o Borges. O Borges também é bom. O moleque lá, o Lennon, é bom também. Pesadíssimo. Já falei do Rio, já falei quatro. Quatro, cara. Da hora, da hora. Aí nem precisa falar do De Jonga, nem precisa. Baco e Chudu Blue, sou puta fã. Caneta Monstra, canta muitas músicas loucas. Pesado, né? Pesado. Pesado. E aí, tem que fazer.